Bom gente, estou aqui mais uma vez, como eu falei, eu ia ficar postando vídeos mensalmente em relação a evolução do meu cabelo, está com o mês que eu cortei, completou agora dia 22 e como eu prometi ia ficar postando mensalmente, do dia 22 para cá eu não tive tempo, meu tempo foi meio puxado, mas resolvi postar um vídeo hoje, mas consta um mês que eu cortei meu cabelo este já é o segundo vídeo para ver a evolução, vou deixar umas fotos e esse vídeo para que vocês confiram que eu falei que ia deixar no período de um ano ele crescendo para ver como ele ficava valeu, tchau 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 Tchau